Hoje eu estou aqui com acabamento de registro polo e modelo Dream. O polo clássica ou o Dream clássica seria a mesma forma de adaptar. Normalmente quando você compra o acabamento, ele vem com umas adaptações para pegar na própria base da Deca, porque ele é uma linha diferenciada, então vem com esse saquinho com as adaptações. Eu já mostrei como fazer, como adaptar de um registro Fabrimar, uma base de registro Fabrimar, para acabamento Deca Dream ou polo, que é a mesma coisa. Só que de 1,5 e 3,4 e agora eu estou com de 1,5 polegada. De 1,5 polegada é um pouco diferente porque você tem que montar uma adaptação. Até uma amiga, uma cliente, uma arquiteta, comprou essa linha e quando chegou lá o acabamento não era Deca. E eu não lembrava como se adaptava e aí pedi para descer umas peças e na hora que eu montei e consegui fazer a adaptação. E agora eu vou dividir com vocês essa experiência de como adaptar um acabamento Deca da linha Dream polo em uma base de 1,5 polegada Fabrimar. De 3,4 é mole, agora vamos para de 1,5. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui eu estou com um registro de gaveta Fabrimar de 1,5 polegada. E eu já deixei frouxo aqui para não perder tempo também soltando esse castelo. Para o vídeo ficar mais rápido. Você soltando esse castelo do registro, vai ficar só o corpo aqui. É claro que antes de mexer aqui, se for prédio, você vai ter que fechar a coluna do prédio, abrir uma torneira, abrir algumas coisas dentro do banheiro e esperar esvaziar tudo, sair água do cano. Porque senão na hora de você tirar, mesmo que a coluna esteja fechada, se tiver água no cano, vai espirrar água para tudo quanto é lado. Então antes de soltar esse castelo, fechou a coluna do prédio, ou se for casa, fechou o registro na saída da caixa d'água, abre as torneiras, deixa sair água toda do cano e esvazia o cano. Depois que parar de sair água, você abre e você faz isso. Soltou aqui a peça para poder resolver. Então aqui, soltando esse castelo, vai tirar ele completo, vai ficar só o corpo mesmo. Você vai pegar aqui um kit fácil, W Kit. Só que esse kit fácil é um kit fácil de 1,5 para acabamento Dream e Polo, que tem essa saída aqui diferente. A estria é mais fina do que a Deca normal. E aqui, ou vai vir com essa peça aqui, que é um calço, ou uma lisa, que tem acabamento que vem diferente. Vem com essa rosca e vem lisa. Essa rosca aqui, desse sem fim, ela é diferente do original da Fabrimar. Como a gente não tem um adaptador próprio, um adaptador completo, ou com essa rosca da Fabrimar, a gente usa o kit fácil. Esse kit fácil serve para várias marcas de registro. O que vai diferenciar é o seguinte, na hora de montar, você vai ter que ver a cunha que vai usar. No caso dessa cunha da Fabrimar aqui, do registro de 1,6, é o número 350. Aqui vem até marcado na cunha, o número 350. Então eu já sei que essa é a cunha do registro de 1,6. Então eu vou precisar desse kit fácil, que é quase que um universal, que aqui é essa rosca pequena. E aí, para adaptar no registro, que aqui não vai caber, olha a diferença. Vem esse módulo de redução para registro de gaveta. Então, com isso, a gente mostra que, independente da marca do registro, a gente consegue adaptar em qualquer registro. Basta saber a medida da cunha, ou na hora de testar, para ver se é a mesma medida. Essa rosca aqui, que é o módulo de redução, eu teria que saber do registro, que é essa parte aqui. Então aqui é o número 150, desse módulo de redução. Então, com essas três peças, eu vou montar esse adaptador. Aqui, eu encaixo esse kit fácil aqui, na redução. A gente encaixa a cunha aqui, ou seja, girando no sentido contrário aqui, ou como se fosse abrir, no sentido anti-horário. Ela vai entrando aqui. E aí, eu vou encaixar aqui, olha, no registro. Encaixei aqui. Certinho. Eu vou dar um aperto. Para travar essa peça, travar essa redução. Prendi aqui, eu vou dar um aperto aqui em cima também. Porque são duas peças separadas. Ó, apertei um pouquinho aqui. Já está adaptado. Esse registro de gaveta de 1,5 da Fabremar, já está adaptado para a Deca Dream. Não é para a Deca outros modelos tradicionais. Essa estria aqui, do Dream, é mais fina. No caso, o Dream é esse aqui. Esse é o Dream Clássica, que é o acabamento que eu vou montar aqui. Mas é tudo igual, só muda esse volante. E aqui também o Polo. Esse é o acabamento Polo. Que são três acabamentos que usam o mesmo tipo de adaptação. Aí a canopla de 1,5, ela é grandona. Você vai encaixar aqui. Antes de encaixar a canopla, a gente vai colocar de volta essa rosquinha aqui. Alguns acabamentos vêm com essas duas peças e outras vêm com esse calço aqui liso. Como essa vem esses dois, a gente vai rosquear essa peça aqui. E aí a gente trava. Aqui tem um parafuso Allen. A gente trava essa peça aqui, para não ficar girando direto. Então, travei aqui. Travei a peça. E vou colocar a canopla. A canopla, ela tem uma regulagem aqui, do parafusinho Allen. Você vai ficar mais para cima, mais para baixo. Então, conforme você encaixa aqui. Você ou vai prender nesse aqui de cima, o parafusinho de cima. Ou no de baixo. Aqui a gente aperta aqui, para travar a canopla. Aqui eu travei ela. Geralmente ela é solta, presa só pelo parafuso. Travei. E aí a gente vai entrar com o acabamento. Só que o acabamento, ela vem com esse batentezinho aqui, de plástico. Que é para não deixar o volante, essa parte de baixo, e encaixar, arranhar aqui essa canopla. Então, é importante que você use essa peça. Encaixei aqui, ó. Aqui tem um furinho do parafuso Allen. Que a gente vai apertar aqui. E vai travar esse volante naquela estria. Mais fininha que a gente viu ali, ó. Então, aqui, já está adaptado. Acabamento de 1,5. Dream clássica. Ou Dream. Ou Polo. Montado. Tudo preso, ó. Simples. Às vezes o que dá mais trabalho é na hora de montar os adaptadores. Acabamento montado. Acabamento adaptado. Base Fabrimar. Acabamento Deca Dream. Com esse tipo de adaptação da Blue Kit, mostra que você consegue adaptar, mesmo que você não conheça a marca do registro, que tenha saído de linha, mostra que você consegue adaptar qualquer tipo de acabamento, em qualquer base. Às vezes dá mais esse trabalho de você abrir, desmontar o registro, medir, medir a rosca que encaixa o castelo, para poder botar o kit fácil, que com o kit fácil você consegue montar dessa forma. E no caso do de gaveta, o registro de gaveta, essa cunha, que você tem que ver a medida exata para poder encaixar ali. No caso do registro de 1.015, seria o mesmo procedimento. E aí ver o tamanho das cunhas, tudo certinho, para poder encaixar o adaptador. Obrigado por assistir mais um vídeo, se inscreva para participar do canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo no grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, ajuda a divulgar o canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Grande abraço!